Faz assim, abaixa o volume da live e me escuta pelo Discord Chat, vocês vão torcer pro que vai cair na roleta com os emoticos daqui da roleta Outra coisa, você sabe o que ganha cada coisa, né Yas? Vou explicar aqui de novo, não demorou, mas vou explicar pra galera aqui, pra galera torcer com você A carinha da Neném é algum prêmio com valor de 30 reais Pode ser um gift, pode ser skin no long, pode ser um pix A merdinha é um sub É o preminho, pra ele, pra alguém que ele tem Ou ele pode dar um sub pra algum amigo do chat aí Ou ele pode ganhar um pix de 10 E esse aqui é o super prêmio, né? A chave é o super prêmio É onde a gente vai estourar um dos balão aqui que tem o bagulho da hora Fechou? E lá embaixo gira de novo Aqui embaixo gira de novo O que você quer ganhar, Yas? Ai, no momento eu tô tão nervoso que eu não consegui parar de tremer desde que começou a partida Tadinho Foi no detalhe, foi no detalhe a partida, hein? Foi no detalhe A gente não tava esperando por aquela vitória tão rápido Você roda, amor Chat, eu quero ver flod Flod de nenhozinho assim, ó Playstation 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 Prêmio Super prêmio Super prêmio Super prêmio Ai, tá sendo mais legal do que eu imaginei Prêmio de 30 É um prêmio de 30, Dali É um prêmio de 30 É um prêmio, é um prêmio É um prêmio É um prêmio médio, né? É o segundo melhor prêmio O que você vai querer? Você vai querer algum gift card em alguma... Pode ser um gift, tipo card, pode ser na skin, pode ser uma skin no LOL Ou um pitch de 30 reais Ai, vai ser o gift card mesmo O gift? Eu vou deixar pra mandar no final da live, eu nem vou deixar a sua abinha aberta ali Depois ele... Eu vou abrir o Discord e vou te mandar uma mensagem no Discord privado Isso, aí ele te manda no privado Muito obrigada pela participação, tá bom? Muito obrigada pela participação Obrigado Ai, que legal isso Vamos pra próxima brincadeira agora? Vamos Nossa, eu escrevi gift tudo errado Mano, esse jogo é da hora Esse jogo vai ser da hora Vai ser o quê? O melhor de três? Eu acho que pode ser, né? Três partidinhas? Três partidinhas e o primeiro que ganhar... Confete Confete! Cadê o confete? Não me abre dois de uma vez? Três, dois, um e... Já! O meu não abriu O meu falhou Você tá rolando, Lacek? Você viu que tá rolando? Eu tava dizendo o Flode errado Ô, Rosane Contrate já, Rosane Produções Faça sua festa Link na descrição Arrasta pra cima Vamos fazer uma partidinha só Porque uma partidinha sei que tem um ranking só É, só uma então Então isso aqui é o seguinte, gente Gente Vai começar a passar um monte de desenho na tela Pra você acertar, é só você falar o nome certo do desenho no chat Se você tiver no chat, escrever no chat Tipo assim, parecer uma maçã Escrever uma maçã do jeito correto Pá, o jogo vai identificar que você acertou e vai dar seu nick Isso E vai te dar os seus pontos Vocês não precisam fazer nada Só escrever no chat da live E aí, quem ficar em primeiro Vai pra rolê Valendo! Começou lá vários risquinhos Vamos lá, ó O que será que faz esses desenhos? Eu não sei Porque os desenhos são bons Então desenhos são bons Ninguém acertou aí Ih, eu já sei o que é um ali, hein Ninguém ainda, nada Não esquece que tem que colocar os acentos certinhos Toma cuidado Opa, opa Nith Lira ali acertou ali O Thiago acertou ali E Thiago acertou dois Pá, o Thiago tá na frente aqui Que cara bom Mendy que sucesso acertou ali O que será que é aquilo ali? Ah, Liza Batatinha Irmã Liza Batatinha acertou Uh, olha que bonito aquele Opa Acabou? Raposo, não A gente só completou o nível Diego Castro acertou uma Oh, isso aqui Eu não sei se isso aqui pode Gente, o que que é isso? O horário não permite Oh, o que é isso? O que é isso? É o Olyphans? É o Olyphans? O que que tá acontecendo, rapaziada? Cadê o meu Deus? Nossa, aqui eu tô comando cachinho O que que tá acontecendo ali? Ah, olha lá, olha lá É fácil aquele Aquele é fácil Aquele pode Ah, isso aqui, ó É fácil, rapaziada Pô, zeraram ali em cima já, hein Dois bigos Isso, dois bigos Dois bigos O que que é aquilo ali? Zeraram o desenho de cima ali Marte? O que que era Marte? O que que era Marte? Ah, tava desenhando as pavetas ali, né Ih, acabou, acabou Acabou, acabou Tivemos 14 acertos 14 acertos 15 Opa Mandou mais um ali, hein Enquanto tava carregando Agora acabou, já Segurou Bom, então eu vi que resetou o rank E então a gente vai pra mais duas, então Melhor de três Melhor de três Porque assim, ó O Itiaca acertou duas E a Batatinha acertou duas O Light Leader acertou uma Dá tempo de todo mundo participar ainda, hein Pô, é modifico, mano Dá tempo de todo mundo participar ainda A gente testou ontem isso aqui Lembrando que os seus rank acumula, viu De um com o outro De um com o outro acumula Nossa, mas já tem um cartão ali, frente e verso? Tem um cartão, frente e verso ali, ó É tudo de crédito Já acertou ali Aquele foi muito rápido Enquanto isso, não sabemos o que tem A galera tá na loucura ali Todo mundo tem chance Aonde você tá vendo um nariz? Ah, eu tô vendo um nariz agora O que que é? Viatura? Viatura? Mano, se mandou uma viatura Mamão e braço Eu não vi nenhum dos que acertou O que que é aquele passarinho triste? Eu não sei, não Acho que é passarinho na gaiola Gaiola É na gaiola Passarinho triste na gaiola Caramba, mano Vocês são bons, hein Os caras são bons, cara Muita cabeça pensando, né Batata, murchar Murchar? É um bagulho doido Aquilo ali eu acho que é um aipo Não é? Nesse graveta aí Mosteiro Pompom Pompom Mano, vocês são hackers Alho poró Aí tem um foguete ali embaixo O daqui ali em cima, o verde Parece o Naruto Parece Coisa na bochecha Será que é o Naruto Sasuke? Se fosse em parelo Mano, será que é? Eu tô achando que é Coração partido Molhado Não é o Naruto Sasuke Não, é o Naruto Sasuke coração partido Mas o que significa? Separar Separar Aquilo é uma capivara? Sushi Mas tinha uma... Vamos lá O Itiaga acertou mais dois E tá em primeiro disparado Nossa O Itiaga é bom, hein Bem nervoso E muita gente ali com um E tem quatro pessoas com dois pontos Tem um monte de gente com dois pontos A Dash entrou O Vitor, né? Vamos pro próximo O primeiro colocado aqui Agora roda a rolê Tem que ficar primeiro desse ranking Agora roda a rolê Joga marmelada? Por que marmelada? O jogo é mó legal, mano Tem uma galera que deve jogar já Porque eles são muito bons Tipo, sabe falar a palavra direitinho, né? Tapete Mão Carneiro Eu acho que eu sei o que é O que? Se a pessoa já joga em outras lives Os desenhos é repetido Não, se a pessoa joga Gartic no geral No próprio site lá Guardal Eu achei que era um sabiado Gente, o Oscar O Oscar Aquilo ali é o Oscar Não era o Oscar Sushi Sabe por que eu acho que eu não consigo? Quando eu tava jogando Eu fiquei olhando todos os desenhos Em vez de focar em um E tentar acertar Você quer olhar o mais fácil Alguém escreveu troféu? Tá a sueta do Oscar Mano Esse foi longe Era o Oscar Eu tava certa Eu acho que o de baixo ali é Porto, né? Porto acertou Assombrar Diário Tornado Tornado tava bom Tava bem desenhado E o que aquela pessoa tava falando ali? Falar Pestejar Lagarça Lagarça eu não ia acertar nunca Eu ia escrever largata Pô, o desenho do meio ali Começou a desenhar uns negócios meio errados, hein? E o Itiago ficou em primeiro Com os quatro pontos Ficou primeiro O Mendinque Se você quase bateu na trave O Victor também O Mendinque O Chirog Se eu não tinha acertado Um acertou duas Ó, bateu na trave O Mendinque Você tava com um ponto, amor Itiago Tiago Quero você no Discord agora, Tiago O Tiago O Itiago Você ganhou Entra lá no Disque Alô Alô Aê Tudo bom hoje? Tudo, meu Deus Tô em choque Tô com a Sony aqui mesmo Só pra conferir No Itiago Ah, boa Quanto você tem? Doze Doze? Você já jogava Gartic? Já? Pra tá manjando? Foi a primeira vez? Já, pô Qual prêmio que você quer ganhar? Ah, pô Quero ganhar um celular O celular? O celular Pra jogar LOL ou o Fifare? Não jogo o Fifare Pra jogar LOL Ah, LOL Boa, boa Tô torcendo por você então Então super prêmio pra ele Chat todo mundo Super prêmio Não esquece da trilha sonora A trilha sonora Super prêmio, hein? Pode torcer se quiser, tá? Ele tá rodando Super prêmio Super prêmio Super prêmio Super prêmio Super prêmio Agora virou no meio, cara Super prêmio Tá viciada Super prêmio E? Ah, agora 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 Foi o de 30 Foi o de 30 Prêmio de 30 E aí? Gift Quinzinha no LOL Ou Pix Gift Demorou O Nenho vai te adicionar A gente vai te mandar no fim da live Tá bom? É o B de biscoito Tá bom Obrigadão pela participação Um beijão Um beijo Pô, vamos mais uns dois gart Que eu gostei do gart Vamos lá A gente vai tentar três Uma coisa lá A gente dá pro primeiro Colocado da primeira Já é Então temos aí as letras E aqui as palavras Nesse daí vocês tem que Descobrir as palavras Já foi Já foi Uma preula Uma preula Mano Mano Tem que ser mais de uma São poucas palavras Nenhuma repetida ainda, hein? Nenhuma repetida ainda Não, não tem nenhuma repetida Então, mano Vocês estão muito cheatados Nesse bagulho aqui, cara Tem duas palavras ainda, hein? Faltam duas palavras Tem alguém ali Ah, nenhuma repetida Que você tá falando É nenhuma pessoa Nenhuma pessoa repetida Tá todo mundo comendo Tanto de bom Só que É um cara chamado Agroboy É o cara Vila Mix Só que tem fazenda É boi É boi É boi de vaca mesmo Mano Agroboy Duas últimas palavrinhas Não é jogador de Foo-File? O cara lançou um teto ali E não tem teto aqui Teta? Como é que não tem teto? Por que não tem teto? Era pra teto Tem umas palavras Que eu nem sabia Que existia Tem matem Matem Netamento Tomate Eu acho que a palavra Tomate Pra ser maior Não vai valer mais pontos Eu acho que mais letra Mais pontos Eu acho que é Vamos ver Opa Netinho mandou Toan Que raio Que raio Que raio Que raio Que raio Fantástico Vamos lá Então Realmente foi assim Quanto mais letra Mais pontos Então vamos lá Deixa eu tirar Um princípio aqui Pra ver se o ranking Se ele acumula Se não acumular Quem ganhou é o it Se acumular A gente vai Três rodadas Ih, tem pouca palavra Mano Acho que a gente Precisa subir de nível Pra ficar pré-raio Isso aqui Cana Salha Canal Canal O Marcos Mandou a eletrona ali Que é lancha Acha Mas vai mandar Opa Anca É uma pessoa Que machucou o pé Lança E aí E aí Manca Sem M É alguém que acertou A palavra Acertar isso aqui Opa Wolf Laça Qual que era? Laça É que não tem Não tem cedilha Mas eu sei como Ah, então acumulou ali Ah A de todas as antigas Aham É então não acumula Então não acumula Então temos dois ganadores Então Já que a gente fez duas partidas Vai ser o It Viedemont Rodando a roleta E o Marcos Paulo Rodando a roleta Entendi, tá bom Não, então A gente ia fazer melhor De três Mas não acumula Ele acumula Só no geral É ele, né É Vocês vão querer roleta Ou codiguinho Não, só um pode escolher E os dois escolher Codiguinho, ferrou Aí ferrou Aí vai ser pro primeiro Vai ser pro primeiro Vai ser pro primeiro O que ganhou lá? O Itz Itz, cadê você? Itz, Marcos Paulo Cadê vocês? Roleta ou codiguinho? Marcos Paulo Você tem direito a escolher Rodar a roleta Ou o codiguinho Da calça gelical vermelha Ó, então o Itz Quer a roleta Já vai entrando no Discord Então o Itz Tá, tô ouvindo Eu preciso que você escreva O... Escreve no chat da live Falando assim Eu sou o Paulo É, lá do... É 320 Ele pediu pra perar Ele pediu pra perar É nada não É porque aí vai começar As aulas de volta E muita coisa na cabeça Mas pode começar as aulas Com celular novo Com headset novo Ou com uma camiseta nova Ou com o jogo da vida O jogo da vida O que você quer ganhar? Um gift Um gift? Um gift? Um gift? Ele tá brincando pequeno É... Vamos torcer pelo gift, rapaziada Fiquei sabendo que quanto mais você grita Mais a chance aumenta É verdade Fica aí no roda de novo É super prêmio Porque tô demorando pra sair Vou gastar um monte de dinheiro aqui Vamos lá Um, dois, três... Aaaaah! Gift, gift, gift Torce Gift, 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 gift... Eu vou ficar pobre. A gente vai te mandar no final da live, tá bom? Meu Deus, acabou. Acabou o dinheiro. A gente que agradece. Um beijão pra você. Tá viciada. Não tá viciada. É porque tem... Ela tá viciada.